Em uns testes quaisquer do lançamento da nossa Pandora Comandante, que a gente não sabe como é que funciona, a gente já descobre aí uma zica aqui em alguns testes pra descobrir como é a nossa personagem. De repente a Pandora faz o cano sumir, isso mesmo, olha só. Pronto, cadê o cano? Não virou o tal servo da Pandora? Não virou, a gente não sabe e é isso que aconteceu. Mas só foi dessa vez, vamos ver se não acontece isso no momento da gravação desse vídeo. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Ney de Sangue, isso aí é Awakened, porque hoje nós vamos conferir as três novidades, duas e meia, porque não é tão interessante assim, que tivemos no servidor chinês, que deve ser implementado em breve aqui no servidor global. Bora lá! Primeiro tivemos a alteração do visual da Pandora, tá? De harpa, ela tá com esse visual aqui, e é bem mais legal, pra falar a verdade, por que eles mudaram o visual? Porque o visual que era da Pandora foi migrado para a Pandora do Tridente, da Foice, não sei o que é a arma dela. Então, o vestido da Pandora está na Pandora Comandante agora, beleza? Reforço que a tradução foi feita pelo canal Dual Force, né? Ele deu uma moralzinha lá pra traduzir no Google, tradutou pra mim. Então, se você não conhece o canal dele, tá começando o canal dele agora, dá aquela força lá, se inscreve lá, link no comentário fixado, beleza? Chegou aqui o turno da Pandora, tá com o duplo turno da nossa amiga Luna. Eu vou transformar, então, aqui o alvo em Serviçal, podemos dizer, que é uma skill muito forte, porque você consegue anular Thanatos, você consegue anular Artemis, dura por duas rodadas de ação, se eu não me engano, do inimigo. Não deu pra testar, porque eu desisti umas 30 vezes, e ninguém tá testando a Pandora aqui, pra eu testar aqui com vocês. Tanto é o Serviçal lá, porque eu queria saber se eu controlo ele ou não. Tanto o ataque base, quanto o ataque que ela causa mais dano, ela vai gerar um escudo. Todo dano que ela causa, ela gera um escudo. Então, eu vou dar um ataque base aqui pra vocês verem. Ela gerou um escudo, eu achei isso bem roubado, pra falar a verdade, né? Isso depende do tanto de potencial de dano que ela vai poder causar no PVP também, pra saber se vai ser muito quebrado ou não. Vamos pra próxima rodada dela aqui. Referente ao ataque base da Pandora, ela causa aí 150%, que é a level 5, tá certo? Porém, se você acertar o Serviçal dela, ela causa 2 Hicks no Serviçal. Eu não sei por que você gostaria de fazer isso, tá certo? Se vocês pensarem em alguma coisa, deixem aí nos comentários. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que ela vai causar 2 Hicks. Ah, então ela dá 2 Hicks em todo mundo, na verdade, né? Ah, entendi. Vou dar um ataque base aqui em outro. Ela não vai fazer nada. Se outro aliado bater no Serviçal, que é o efeito da Skill 2 dela, todo mundo sofre dano. Tá vendo? Isso aí é um pouquinho roubado, então ela causa dano dobrado se usar o ataque base. Ah, o Serviçal ali gastou as energias do inimigo, como vocês podem ver, dura 2 rodadas. Pelo que eu entendi, na Skill 3 ela vai causar 300% de dano, e mais dano conforme ela vai perdendo ponto de vida, né? Mas eu não estou conseguindo perder ponto de vida aqui, pra eu conferir aí o tanto que ela teria de potencial de dano para isso. Isso aqui vai ficar nebuloso. Por enquanto, vocês podem ver que tem 2 pontos de vida aqui em cima também, porque um é o ponto de vida do Serviçal, e o outro é o ponto de vida de quem ele dominou, né? Então, assim que o Serviçal aparecer, vai botar com aqueles pontos de vida ali em cima, que é o ponto de vida do Classe C, que virou Serviçal. E só pra fechar, que a Skill 3 dela também diz que ignora escudo, né? Então, não deu pra eu testar aqui, mas escudo, tipo, o próprio da nossa amiga Pandora, essa barrinha cinza, Shiro Divino, coloca essa barrinha cinza, o Lune, coloca essa barrinha cinza, eu imagino que seja esse tipo de escudo, tá certo? Não seja a vibe do Xion de Açaí e nem do Xion Divino. Mas eu não cheguei a testar também. Referente às Skills do Desastre, ou Servi, que eu tô falando, né? Ele tem um ataque básico, causa 80% de dano, ele também tem uma Skill que custa 2 de energia, isso é bem interessante pra roubar energia, principalmente se você fazer o Serviçal ser um dos primeiros, né? Tipo, coloca aqui na Luna, ele já vai começar com menos 2 de energia? Vamos ver se minha velocidade vai superar a do nosso oponente ou não, pra gente descobrir se sim. Então, vai meter bastante a velocidade aqui da Pandora pra jogar depois, ó. Beleza, vamos ver se a energia aqui do nosso oponente, vai ser, como fala, zerada ou não pelo Odisseus. Cara, eu acho essa Skill muito roubada, mesmo custando 4, mas ela é muito quebrada, principalmente se o Serviçal aí gasta os dois de energia, já gasta os dois de energia, bugou. Como vocês podem ver aqui, quando bugou, some mesmo o personagem e não tem como atacar ele pra distribuir o dano. Que triste isso daqui. É a segunda vez que acontece, aconteceu em vídeo. Ah, não consigo acertar o Serviçal, né? Como vou distribuir o dano? Vamos pra próxima gameplay. Quase certo que tudo que tem na tradução eu não devo conseguir apresentar aqui pra vocês, mas qualquer coisa vocês voltam aí no vídeo e dão uma conferida na tradução também, ver se tá coerente com a gameplay. Assim, eu tô enfrentando um cara com um time de... Level 5? Tá, eu ganhei. E também dar uma conferida referente aos uplevel, né? Então, enfim, vamos ver se a gente consegue fazer alguma mitada aqui ou não contra esse time cabuloso, né? Não foi tão fácil igual os outros dois. Aqui eu já tive duas vitórias, subi um pouquinho de rank. Esse aqui é o meu time, né? Nossa, né? Você usa o Jami de cura. Que tosco. É o único curandelo que eu tenho na conta. Então, vamos lá. Deixa eu ver se consigo bloquear aqui o Hypnos dele. Espero que não bugue novamente, né? Beleza, aparece o Serviçal ali, ó. Gastou 2 de energia. Muito, muito bom. Não vai sobrar pro Hags. Né? Eu não sei se tá no automático o inimigo. Isso aqui é quebrado. O que que acontece? Como o Serviçal distribuiu dano em geral, lembrando que você tem que fazer isso aqui pro Serviçal ficar com mais pontos de vida, né? Aqui. O que que acontece? Se você usar um Aiolus, um Xion, até mesmo um Mila aí, dando várias dedadas, você vai causar dano em todo mundo. Ele faz o efeito do Dragão Marinho inverso, né? Contra o Dragão Marinho. Você tem que causar o máximo de dano pra explodir aquele alvo. E explodir os demais aqui. Não, você tem que dar um dano altíssimo. Ao invés de você eliminar o alvo no Triângulo, que seria o Serviçal, você vai eliminar todos os outros 5 componentes e vai sobrar apenas o Serviçal. Igual aconteceu aqui, ó. Eu já eliminei o Serviçal e olha o dano que eu causei. Cara, a Pandora é muito, muito melhor do que eu imaginei. Eu acho que ela pode sofrer alguns nerfs, inclusive, por causa disso. Tá muito quebrada. E eu já venci. Tá quebrada demais, mas... Ah, você vai ter que fazer uma formação que sobe 4 de energia. Formações com milho divino, hoje em dia, é só substituir o milho divino pela uma Pandora, por exemplo, colocar vários atacantes custo zero, por exemplo. O custo 4 dela é um limitador mesmo pra você usar, talvez, um chão de ouro, um aiolos, que custa muito mais energia. Imagina explodindo o olho do Thanatos, você conseguir se cronizar certinho aí as rodadas. Mas, cara, dá pra bolar uma estratégia muito boa, eu gostei demais da Pandora Comandante. Quer dizer, a gente fala que é Pandora Comandante, mas a gente não sabe como é que é, não. E pra fechar o vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês o Yoga Dourado, né, que chegou aqui o Despertar da Armadura dele. E aproveita esse momento pra deixar o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. É, assim, é bem simples, eu não sei se teve algum efeito adicional, mas é aquele lance. Aplicou três vezes o selo em alguém, né, de congelamento, ele vai congelar. Aqui não é o selo, se eu não me engano, de congelamento, né, que senão ele ia ficar bem mais roubado com o Yoga de Cisne, né. Ele coloca um outro tipo de selo aqui, ó, vocês podem ver, tá vendo? Atacou três vezes, congelou. Então, super de boa. Vai fazer isso de novo, mas eu tô perdendo aqui, né. Parece que aqui não é 100% que o Milo tá ainda me acertando no Yoga. Quer dizer, eu perdi porque o Milo foi no Yoga, né. Enfim, ó, congelei de novo. Ah, viu? Olha lá, não foi 100%. Não sei por que deu, mas agora deu certinho, ó. Ah, mas não congelou. Enfim, perdi aqui, mas eu pretendi mais ou menos como é a vibe do Yoga Dourado, que eu não tenho ele na conta, então eu tive que mostrar ele por aqui mesmo. O que vocês acharam aí da Pandora? Eu gostei demais da carta dela, ficou com um visual bem bonito. A personagem, sim, ela não ficou tão legal assim, mas a mudança da outra Pandora eu achei bem bacana, né, pra não ficar com duas Pandoras com skins iguais. Eu jogo com ela muito pouco pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, mais ou menos umas uma hora, tá certo? Na medida que sair mais gameplays aí da Pandora, a gente vai esperar para mais estratégias com ela. Inclusive, vocês já podem compartilhar algumas estratégias aí nos comentários, beleza? Pra fechar, os status dela também são muito bons, né, S, S, A, A. Agora eu gostaria de ouvir de vocês, ficaram hypados aí com a Pandora ou não? Eu fiquei, eu achei ela bem interessante, talvez ela não seja aquela personagem também que necessita jogar full 5, isso é muito bom, com certeza ela deve ser jogável aí com menos upskill, né, tipo um full 3, né, 1, 3, 3, 3, por exemplo, mais ou menos a vibe do 1000, né, da mesma forma que o 1000 vai ficando muito mais forte, full 5, mas dá pra jogar com 1000, 3, 3, 4, 1, por exemplo, acho que a Pandora também deve dar pra jogar com os upskill aí bem mais baixos. Ela vai diminuir no dano, ela vai diminuir na vida do serviçal, ela vai diminuir no shield, vai diminuir, mas isso não impede que ela ative todas as skills dela, é isso que eu achei legal. Lembrando que ainda ela poderá sofrer algumas alterações, porque ela ainda tá no teste dos duelos sagrados, ainda não foi lançada oficialmente no jogo. Quando ela for lançada oficialmente no jogo, eu devo dar aí alguns tirinhos. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe desses dois novos personagens, tanto o Yoga Dourado quanto a Pandora, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Agora tem que pensar nos defeitos da Pandora, né, porque só custou 4, eu acho que é muito pouco defeito.